No Contrabaço Madalena, mulher guerreira Madalena, não foge da raia, sua vida é lutar Madalena, mulher guerreira Madalena Vive no dia a dia Levanto amor Com sua simplicidade Deus já lhe abençoou Vive no dia a dia Levanto amor Com sua simplicidade Deus já lhe abençoou Madalena, mulher guerreira Madalena, não foge da raia, sua vida é lutar Madalena, mulher guerreira Madalena Vamos compartilhar, vamos compartilhar Madalena, mulher guerreira Madalena, mulher guerreira Madalena, mulher guerreira Madalena, não foge da raia, sua vida é lutar Oh, Deus já lhe abençoou Madalena, mulher guerreira Madalena, não foge da raia, sua vida é lutar Madalena, não foge da raia, sua vida é lutar Madalena, mulher guerreira Madalena, mulher guerreira Madalena, mulher guerreira Madalena Madalena, mulher guerreira 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 Madalena, mulher guerreira